Mesmo sem obrigatoriedade, consumidores gaúchos dão preferência a veículos equipados com airbags. Conselho Estadual de Trânsito aprova redução na tarifa de ônibus da região metropolitana. Casa que abrigou o posto de tortura do DOPS durante a ditadura será transformada em centro de memória na capital. Um gesto de amor. Tio doa parte do fígado para sobrinho que nasceu com má formação congênita. Começa a cobertura verão 2014, TVE e FM Cultura, com as principais informações do litoral para você. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A segurança no trânsito falou mais alto e o governo manteve a exigência dos itens protetivos, como airbag e freios ABS nos automóveis, que deve entrar em vigor a partir de janeiro de 2014. Na prática, a preferência dos consumidores já se reflete no mercado antes mesmo da obrigatoriedade. A obrigatoriedade na instalação de airbag e freio ABS em todos os carros novos foi mantida para 2014. O airbag protege com mais segurança os usuários de um carro em caso de colisão. Minha opinião, o airbag é mais importante do que o ABS. O ABS é importante, todo carro deve ter, mas o airbag é mais importante. O airbag tinha que estar sendo usado, tinha que estar sendo obrigatório há muito mais tempo. Já o freio ABS permite uma freada eficaz, garantindo a estabilidade dos automóveis e evitando acidentes. A grande vantagem é numa situação crítica, por exemplo, na chuva. Então, na chuva pode ocorrer o travamento das rodas. Mesmo uma pessoa experiente, ela pode gerar o travamento das rodas. E se ocorrer o travamento das rodas, a gente pede o controle do sistema de direção. Por causa do freio muito ruim, eu já me acidentei com ele. Bati atrás de outro carro e eu acho que é fundamental para a segurança de todos. Freio ABS e airbag vão ser exigidos em todos os automóveis para garantir mais segurança, mas devem encarecer um pouco mais, em torno de 3 mil reais cada carro. Nesta concessionária, a maioria dos consumidores opta pelo modelo mais completo e caro. O cliente está optando pelo carro um pouco mais completo e com mais segurança hoje no mercado. O governo estuda ainda reduzir o imposto de importação de autopeças sem similar nacional para minimizar o impacto dessa medida no preço dos carros. Tudo que venha para contribuir com segurança, acho que é válido, né? O Conselho Estadual de Transporte aprovou hoje a proposta de reduzir o preço das passagens dos ônibus que ligam a capital aos municípios da região metropolitana. Os conselheiros aprovaram por unanimidade o projeto da Metroplan que prevê a unificação tarifária nas linhas de ônibus do trajeto do eixo norte da região metropolitana entre Novo Hamburgo e a capital. Agora, a proposta vai ser encaminhada para a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado, a Agergs. A curto prazo, a iniciativa deve beneficiar 250 mil usuários. O projeto visa tornar mais competitivo o transporte coletivo sobre rodas. Estão previstas reduções entre 10% e 46% para os usuários de ônibus do eixo norte da região metropolitana. Está dentro de um contexto de modernização da gestão. Junto com a simplificação tarifária, está vindo também o embarque de tecnologia no próprio ônibus para nós fazermos fiscalização e monitoramento à distância da frota do eixo norte. Nas linhas para Porto Alegre, a redução é de 10% de Sapucaia e Esteio, 38% de São Leopoldo e 46% de Novo Hamburgo. Entre os municípios, o valor ficaria fixado em R$ 2,65. Atualmente, são cobradas 12 tarifas diferentes no eixo norte e 30% em toda a região metropolitana. Os usuários aprovam a iniciativa, mas também pedem melhorias nos ônibus. Às vezes, mais na hora do movimento, tem pouco mais seguido, mas sempre em atraso, sempre faltando horário. Se houvesse mais ônibus, embarateariam totalmente a passagem. E a greve da 3Urbi continua. Em assembleia realizada hoje, os metroviários rejeitaram a proposta da empresa de antecipação para janeiro da reposição salarial entre 1% e 2%, prevista para maio de 2014. No entanto, segundo o sindicato, a mobilização da categoria é contra a negativa da empresa em negociar o reajuste no plano de saúde dos trabalhadores. A 3Urbi vai entrar na justiça para tentar declarar a greve abusiva. Enquanto isso, a paralisação está mantida e os trens só circulam nos horários de pico entre as 5h30 e as 8h30 pela manhã e pela tarde. Uma história de amor, coragem e muita esperança. Um bebê de 6 meses que nasceu com má formação congênita no fígado, passou por um transplante esta semana. O doador, o tio da criança. Um jovem de 23 anos que enfrentou o risco e aceitou passar por um transplante intervivos. Todo o procedimento foi feito pelo SUS. Com o sorriso escancarado no rosto de Jonas, é fácil perceber que todo o esforço para salvar a vida do sobrinho valeu a pena. Estava pronto para ajudar, né? O Mazeiro está no jogo e isso vai querer regenerar de novo. Vou voltar ao normal, com a atividade, porque a gente não pode fazer um ato. A cirurgia aconteceu há uma semana. Por ser um procedimento muito delicado, foi preciso mobilizar uma equipe de 40 profissionais. O que a gente tem que tirar dele, de fígado, deve corresponder a mais ou menos 1%, de 0,8% a 1% do peso corporal da criança. De ver as variações de artéria, de veia, para que ele possa ser um doador perfeito para a criança. Pequeno Raizo nasceu com uma má formação no fígado e sem o transplante não iria sobreviver. Os médicos acreditavam que ele teria apenas alguns meses de vida. Além disso, por se tratar de um bebê, as chances ainda eram menores. Nessa faixa etária, a possibilidade de doador é muito pequena. A alternativa seria realmente a utilização de uma parte do fígado de doador vivo. Graças às técnicas desenvolvidas para a realização do transplante intervivos, com pacientes ainda bebês, Raizo pôde ser salvo. O que marca bastante esse momento é que a gente pode estar preparado para fazer transplante em um grupo de crianças muito pequenas. Tanto que o Raizo tem 6 quilos, entre 5 e 6 quilos no momento da internação. O transplante foi considerado um sucesso. O tio doador teve alta ainda na manhã desta quarta-feira. Já a Raizo saiu da UTI e está no quarto. O menino deve deixar o hospital em cerca de duas semanas. E mais 180 profissionais cubanos da segunda etapa do programa Mais Médicos chegam aos seus novos locais de trabalho no Rio Grande do Sul. Eles passaram por uma semana de capacitação junto à Secretaria Estadual da Saúde em Porto Alegre. Em Taquara, na região do Vale do Paranhana, quatro médicos cubanos foram recebidos pelo prefeito Tito Lívio Jägger, filho e a equipe de coordenadores das unidades básicas de saúde. Assim como outros profissionais, eles têm mais de 20 anos de trabalho e experiência em outros países. Assista no próximo bloco. Resgate da História Casa em Porto Alegre, onde funcionava posto do DOPS na época da ditadura militar, vai ser transformada em um centro de memória.